Olá, minhas curicas cheirosas, tudo bem com vocês? Espero de coração que seja tudo em paz. Para quem não me conhece, eu sou a Andresa Portela, decoradora de unha e nail design. Trago aqui para o canal bastante novidade, quem me conhece sabe que o meu principal objetivo é descomplicar. Tá vendo esse alongamento aqui? Esse alongamento era a manutenção. Tá vendo essa unha aqui maravilhosa? Eu passei 35 dias sem fazer nenhum tipo de manutenção para mostrar para vocês o truque, o segredo de uma manutenção, de um alongamento que dura 35 dias ou mais. Tá? Você vai conferir tudo neste vídeo, fique ligadinho, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar sininhos para ficar por dentro de todas as novidades aqui no canal. Então, vamos deixar de enrolação e vamos lá para o nosso passo a passo. Vamos lá, meninas, para mais um vídeo do nosso canal. Neste vídeo, eu vou estar mostrando para vocês essa manutenção que eu vou estar fazendo nesse alongamento. Tá? Esse alongamento eu vou botar bem próximo para você ver o crescimento. Esse alongamento, meninas, tem 35 dias. Tá? Sem nenhum descolamento, a área da cutícula, ela tá bem afastada, tá bem grande. Eu ia deixar todas as unhas, mas eu tenho uma bebê pequena e eu tava machucando ela com as outras unhas grandes, só consegui ficar com essa para mostrar para vocês. E segurei ao máximo, tá? Para vocês verem que dá sim para você fazer um alongamento com gel barato e com uma durabilidade bem grande. Só uso prime ácido, não uso prime gel, não uso balanceador de pH, não uso gel para capa base, não uso gel para construção, não uso gel para curvatura. É um gel único para todos os procedimentos, tá bom? Então, assim, eu vou fazer a manutenção, vou fazer a diminuição deste alongamento, vou fazer tudo aqui com vocês nesse vídeo. A broca que eu vou utilizar, tá? É essa daqui de cerâmica. Essa broquinha aqui, ela é ótima para manutenção. Vocês vão ver. Ela desgasta bastante rápido. Coloquei meu motor aqui na velocidade média. E vou tá começando a rimação. Pra vocês verem. Começo nesse sentido, que é realmente pra desgastar. Essa broca não esquenta muito, mas é porque ela não esquenta que eu vou deixar ela muito tempo em um só lugar. E eu vou mostrar pra vocês, meninas, o segredo para o alongamento de vocês durarem muito. Porque tudo na vida tem segredos, né? Então, existe segredo também para o alongamento ele durar bastante. Olha como sai rápido, meninas. Eu vou tá tirando o comprimento. Como ele tá mais fino, eu vou tirar com... Eu vou tirar quase todo o meu gelo. Meninas, eu já desgastei todo o alongamento. Tirei tudinho. A área da cutícula, ó. A gente passa bem de levinho. Pega um espátula, ó. Dá uma empurradinha bem legalzinha, ó. E vem com a lixa tirando. Não pode ficar nada aqui na parte de baixo. Próxima cutícula, que é isso que dá descolamento. Fichei tudinho. Tirei toda a oleosidade. Vem pro meu campo de trabalho. Eu ensino isso pra vocês. Qualquer resíduo de pó, causa descolamento, sujeira, contaminação. Então, tira todo o pozinho, ó. Limpa a mão. Limpa mesmo. Pegar nosso prime ácido. Passar só na área da cutícula. Na área da cutícula. Na área da cutícula. Na área natural da mão. E vou usar o gel da Guilfatale. Esse daqui, rosinha. Pegar uma quantidade bem pouquinha. Que eu vou tá pincelando a minha mão. Tá? Como se fosse esmalte, tá? Pincela mesmo. Próxima cutícula, não na cutícula. Meninas, é melhor você deixar próximo, mais afastado do que mais próximo, tá? Quanto mais afastado, melhor. Esmalta bastante. Tá? Só esfrega assim. Pra a tipe, ela fixar, ela pegar bastante. Porque aí, muitas meninas falam, ah, escola na área da tipe. Por conta disso. Muitas das vezes, você tá só passando por cima e a tipe não tá aderindo. Levo pra cabine. Trinta segundinhos e já volto. Coloquei a minha presilha pra dar uma curvadazinha. Vou levar pra cabine só mais dez segundinhos. Voltando da cabine. Vou tá utilizando o mesmo gel. Já tirei a presilha, tá, meninas? Esperar esfriar um pouquinho, eu tirei. Vou tá pegando a quantidade do meu gel. Aplicar no centro da unha. Empurrar um pouquinho pra próximo da cutícula. E ir arrastando. Agora, eu não pincelo não, viu, meninas? Eu arrasto o gel. Eu só pincelo na primeira camada. Que é pra, literalmente, absorver tanto a unha natural quanto a tip. Ou se for fibra, a mesma coisa. Tá? Deixo de cabeça pra baixo um pouquinho. Pra evidenciar o ponto de tensão. E aqui já tá pronto, viu, menina? Controle de produto em primeiro lugar. E leva pra cabine. Pra gente vir com o nosso lixamento. Meninas, prestem atenção neste alongamento. Olha. Parece que já está lixado, mas ele não está lixado. Olha o controle de produto. Você consegue ver o ponto de tensão. Ó. Agora sim que a gente vai começar o nosso lixamento. Meninas, é bem prático. É bem rápido. Vou retar aqui um pré-lizinho rapidinho. Ó. Bem rápido. Bem tranquilo. Vou fazer esse lixamento só na lixa manual. Comprimento. Lateral. Meninas, quando você pega a prática, é muito rápido. Qual foi a demora que eu tive aqui? Nenhuma. Quando você se faz a primeira colocação da maneira correta, você não tem trabalho com mais nada, meninas. Você consegue fazer aqui em uma hora essa manutenção. Em apenas uma hora você consegue fazer essa manutenção babada aqui. Sem problema nenhum. E aí Deixa eu ver se isso. Próxima cutícula, você vai devagarzinho, ó, bem devagar, pra não machucar a cliente em vocês. E agora, eu vou utilizar essa mesma broca, porque ela tem a pontinha fininha, pra gente evidenciar a curvatura aqui embaixo. Meninas, a parte de baixo, ela tá bem limpinha, a unha cresceu bastante, mas a parte de baixo, ela tá bem limpinha, porque eu fiz um vídeo anterior testando essa broquinha que eu comprei na Shopee, tá? Eu vou deixar o link dessa broquinha na descrição, foi R$6,90, bem baratinha. Aí, eu vou deixar na descrição, aí eu fiz a raspagem dessa parte de baixo, pra testar a broca. Meninas, o truque que eu falei pra vocês que ia dar o bônus, né, pra vocês. E, basicamente, esse daqui, ó. Vou explicar algo bem interessante pra vocês, pra vocês nunca mais sofrerem com descolamento. Quem me diz aí que tá sofrendo com descolamento, dou na cara de vocês, dou mesmo. Deixa eu pegar aqui, ó. Esse papel lá de resina, pra vocês verem. Vou botar bem pertinho aqui, por cadê, meu Deus, aqui. Vocês conseguem ver onde meu alongamento, ele termina? Ele termina, basicamente, aqui. William, olha aqui pra mim se tá com foco. O que ele tá dando pra mim? Pessoa do foco. Foco. Meu alongamento, basicamente, ele termina aqui. Ele não termina cá embaixo. Porque eu preciso de uma margem, um espaço, pra mim colocar o meu top code. O meu top code, ele tem que ultrapassar a camada de gel. Ele não pode ficar rente, rente com a camada de gel. Porque, senão, quando vem a água, creme, que a gente usa muito essas coisas, mete bastante a mão na água. A infiltração vai vir por baixo e vai arrancar meu top code com o meu gel. O top code, o nome já diz, né? A mesma coisa de selante. Ele vem pra selar. Então, ele tem que ultrapassar a camada aqui embaixo. Pra ele ter essa durabilidade que eu mostrei pra vocês de 30 dias, 20 dias. Não é aconselhado, viu, meninas? Porque o máximo de uma manutenção é 20 dias. Não é porque o alongamento não aguenta, não é porque vai saltar, nem nada do tipo. É simplesmente porque a cliente fica com a unha vulnerável à pancada. E o ponto de tensão não tá mais nunca certo, aí ela pode se machucar, tá bom? Então, por isso que a gente não aconselha. Gente, isso daqui foi uma marquinha que ficou por debaixo, que eu sempre uso caneta pra fazer a marcação pra você. Aí, provavelmente, ficou por debaixo. Eu passei o bendito gel por cima, mas não tem problema nenhum não. Agora, a gente vai selar. Como eu falei pra você, continua limpando o campo, passa álcool, limpa direitinho. Vou ensinar outra dica pra vocês. Quando você finalizar o alongamento, quando você não quiser passar aquela lixa bloco, aquela lixa polidora, você faz assim, ó, porque a gente tem o costume de lixar assim, então a unha, ela fica marcada, né? Pra gente não passar a lixa polidora, a gente faz isso, ó, porque tira toda a parte lisa da lixa, tá? Então, ela quer mais lisinha. E a gente faz isso, aí você tira toda a marcação e fica lisinha também. Aí não precisa passar a lixa polidora. Gente, eu encho vocês de dica, né? Então, que eu sinto que me encher de like. Vou usar esse top code aqui da Bela Rosa. Vou usar ele pra vocês. Tiro o excesso. Começa a aplicação da ponta. Por que, Andressa, você começa sempre da ponta e não do lado de cima? Porque se meu pincel ele tiver carregado, ele automaticamente vai perder as forças dele, vai descarregar lá na ponta, não vai escorrer, ó. O meu ultrapasso a camada de gel com o meu top code. Aí ninguém percebe, ninguém sabe onde tá o início e nem onde tá o fim do meu alongamento. Porque o meu top code, ele ultrapassou. Consegue entender, meninas? Passo embaixo também. Falando de novo pra vocês entenderem. Que sempre as pessoas me perguntam, pulam o vídeo e ficam perguntando nos comentários. Andressa, por que você não lixou embaixo? Porque eu já tinha lixado em outro vídeo anterior. Pra testar a broquinha. E ela é maravilhosa, viu? Vou deixar o link na descrição. Limpando, limpando. Cabine, 30 segundinhos. 30 não, desculpa, menina. Top code é 90 segundos. Finalizamos o processo de secagem. Olha eu de novo. Passa só um olhinho hidratante aqui no cantinho. E pronto. Está feita a nossa manutenção. Mudança de formato. Redução no tamanho, tá? Manutenção feita bem rapidinho. Vou mostrar pra vocês de pertinho. Ó. Nada de marcação na área da cutícula. Tudo limpinho, ó. Tudo ajeitadinho. Qual a dificuldade, meninas? Nenhuma. Nenhuma dificuldade. Tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Ativar a sininho de notificações pra ficar por dentro de todas as novidades. Compartilhe o vídeo com as políticas cheirosas de vocês, tá? E fica ligadinho que toda semana tem vídeo. Toda terça e sexta, às 10h30 da manhã. Beijos, minhas chucas. Ficam com Deus. E até mais. Bye! Bye!